Se acompanha agora os números da agência Scott Consultoria que avalia uma boiada comum. Esses números são referentes ao fechamento de ontem, segunda-feira. Acompanhe comigo aqui, região sudeste. Nós temos cotação para o boi gordo em Barretos a R$ 149,50, Arassatuba R$ 150, em Belo Horizonte R$ 143,00, no Triângulo Mineiro R$ 143,00 também, já no sul de Minas Gerais fechou a R$ 143,00, no norte de Minas Gerais R$ 142,00, Rio de Janeiro R$ 148,00 e no Espírito Santo R$ 146,00. Você acompanha agora a cotação para a região sul do país com os números da agência Scott. Para a região nordeste do Paraná R$ 150,00, região oeste de Santa Catarina R$ 154,00, região oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,90, igualmente para Pelotas no Rio Grande do Sul R$ 4,90, o quilo vivo do boi gordo, preço à vista. Para a região centro-oeste, nós temos cotação para Goiânia-Goiás R$ 135,00, para o sul de Goiás também fechou a R$ 135,00, em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 136,00, Dourados R$ 136,00 e em Três Lagoas R$ 134,00, segundo os números da agência Scott. Mais cotações para a região centro-oeste? Para Cuiabá, fechou a R$ 132,00, região norte do Mato Grosso R$ 126,00, região sudeste R$ 132,00 e na região sudoeste do Maranhão R$ 128,00. Desculpe, é centro-oeste da região de Mato Grosso, eu errei. Já nós temos aqui cotação para a região nordeste, em Alagoas fechou a R$ 155,00, região oeste da Bahia R$ 155,00 também, na região sul da Bahia R$ 133,00, e na região oeste do Maranhão, agora sim, R$ 129,50. Você acompanha agora cotações, segundo a agência Scott, para a região norte do país? Para o Acre, fechou a R$ 123,00, Redenção fechou ontem, a cotação do Boi Gordo a R$ 125,00, no Marabá R$ 124,00, Paragominas R$ 125,50, na região sudeste de Rondônia R$ 126,00, região sul do Tocantins R$ 130,00 e na região norte do Tocantins, fechou a R$ 128,00. R$ 126,00. R$ 126,00.